Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Todo o conteúdo. A Tia já falou que essa semana as aulinhas é de revisando. Revisando. Vamos revisando todo o assunto que foi dado, tá bom? Que você já sabe. Muito bem. Então, hoje a nossa aulinha é de linguagem oral que é escrita. Muito bem. Então, nós vamos revisar as letrinhas. Só que a gente já revisou as vogais, não foi? Isso mesmo. Nós revisamos as vogais, não foi? Pronto. E hoje nós vamos revisar as consoantes. Eita, o que é consoante? Consoantes são as letrinhas sem as vogais, né? Porque o alfabeto, ele tem as vogais, maiúsculas e minúsculas, né? E tem as consoantes. E as consoantes, elas precisam das vogais para formar as palavrinhas. Isso mesmo. Precisa das vogais para formar as palavras, tá bom? Então, nós vamos ver. Revisar, né? As consoantes do nosso alfabeto. Com muita festa, na festa junina. Isso. Muito bem. Então, vem para cá para a gente revisar. Vai começar a quadrilha. Dá as letrinhas. Então, vem para cá, criançada. Meus amores, aqui estão as letrinhas, né? Do nosso alfabeto. Que são as consoantes. Nós já vimos as vogais. Então, hoje nós só vamos revisar. É revisar. Vamos revisar as consoantes. Ok? Então, que letrinha é essa? Letrinha B. Letrinha B. Elas estão dentro da casinha. E dentro da casinha, tem alguma coisa que começa com ela. Isso. Em cada casinha. Tem o que começa. Vamos ver. O que é que tem dentro da casinha B. O que será? Eu estou curiosa para saber o que tem na letrinha lá. Dentro dela. Vamos lá. Vamos lá ver. Opa. Olha. Olha o que tem dentro. B de... 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 Isso. Vamos agora ver a próxima casinha, que é a letrinha C. B, C. Vamos lá ver o que é que tem dentro. Vamos ver. Olha. C de... Coruja. Corujinha. B de... B de... Fica aqui, bodinho. C de... Coruja. C de... Coruja. B, C... D... D de... Vamos ver o que tem dentro da casinha. Vou puxar. O... D de... De doce. D de... De doce. D de... De doce. Qual é a próxima casinha, que tem a letrinha A? Isso. F. F de quê? Vamos lá descobrir. Olha. F de foca. F de foca. De foca. Isso. E agora? E essa letrinha? Vamos repetir. B, C, D... F... G. Sem as vocais, tá? Vamos lá. G ou G. G. G de gato. Essa letrinha, ela tem dois sons. Certo? Essa letrinha aqui, ela tem o som de G e som de G. G e G. Certo? G de gato. Tá bom? Depois da letrinha G, vem a letrinha H. Vamos ver o que é que tem dentro dela, que começa? H de... Hipopótamo. H. H de hipopótamo. Hipopótamo. Depois da letrinha H, vem essa letrinha aqui, olha. Como é o nome dela? J. J. Vamos ver, tia. Vai puxar, vai ver. Olha. G de joaninha. J. J de joaninha. E depois vem a letrinha K. Depois do J, vem a letrinha K. K de... Kiwi. K de Kiwi, meus amores. Olha, eu amo Kiwi. J. K. B, C, D, F, G, H. J. K. Depois do K, vem a letrinha L. L de quê? Vamos ver. O que tem dentro dela? Olha, L de leão. Letra L. L de leão. L de leão. Depois da letrinha L, vem a letrinha M. M de quê? Vamos ver. M de... De macaquinho. Vamos lá repetir. J. 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 K. L. M. J. K. L. M. Depois da letrinha M, qual é a próxima letrinha? Isso. M de quê? Vamos ver o que tem dentro dela. Letrinha, o que é que você tem aí dentro? Vamos lá descobrir. O... O numeral 9. M, N, N de 9. Depois da letrinha N, qual é a próxima letrinha? Muito bem. Letrinha P. E P de quê? Vamos ver. Opa! Olha ele! Pzinho. P de pato. P de pato. P de pato. As letrinhas estão tão pesadas, né? P de pato. E agora chegou a letrinha Q. Q de que será? De queijo. Tia ama queijo. Vocês gostam de queijo? Q de queijo. Q de queijo. E agora vem outra letrinha. São muitas letrinhas, né? A letrinha R. O que será que tem aqui dentro? R de ratinho. Olha só. R de rato. Vamos pra lá, que tem a letrinha S. Depois do R, tem a letrinha, olha só, a letrinha S. S de que? Vamos ver. S de sapinho. O S de sapo. As letrinhas estão pesadas. Depois do R. E chegou a letrinha depois do Q. R. R de que, meus anjinhos? Vamos ver. R de rato. R de rato. Olha só. R de rato. E vamos para a nossa próxima letrinha. A letrinha S. S de sapo. S de sapo. Olha o Szinho. S de sapo. Depois do S, vem a letrinha S. T. T de que? Vamos ver. Tomate. S de tomate. S de tomate. S, T. S, T. T de tomate. Depois da letra T, vem a letrinha S. Isso. V. V de que? Vamos ver. V de vaca. V de vaca. V. E essa? W. W de que? Quero o V. Estou ansiosa para ver. Olha o Wi-Fi. Wi-Fi. Vamos repetir. S, T, V, W. S, T, V, W. Depois do W, vem o X. X de que? X de xícara. X de xícara. W, X. X de xícara. Depois da letrinha X de xícara, vem Y. Y de que? De que? Vamos ver o que tem dentro da casinha dele. YouTube. YouTube. Isso. Y de YouTube. Muito bem. Depois de YouTube, vem... Que é Y? Z. Z de que? De zebrinha. Muito bem. Agora vamos ler todas as consoampes. Vamos? Vamos lá. B. Isso. C. Depois. D. F. Muito bem. B. C. D. F. Z. H. Muito bem. Depois do H, vem a letrinha J. J. Depois da letrinha J, a letrinha K. K. L. Letrinha L. Depois da letra L, vem a letrinha M. N. Depois, com vocês. Isso. Depois da letrinha P, vem a letrinha K. Aliás, PQ. K não, meus amores. PQ. Q de queijo. Depois da letrinha Q, vem a letrinha R. 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 S. S. E essa? Não vou falar que a tia esqueceu. Depois da letrinha S. Muito bem. T. Depois da letrinha T, que a tia esqueceu. De que? V de vaquinha, é isso. E essa? Muito bem. Isso. W. O W. E a letrinha W. W. X. X de xícara. Depois. Y. E a letrinha Z. Meus amores, essas foram as consoantes. Né? Todas as consoantes do nosso alfabeto. Dentro das consoantes do nosso alfabeto, tem as letrinhas estrangeiras, né? Isso. Que escreve nome de pessoas também. E de outras coisas. Que são a letrinha. Olha. K. Letrinha K. De kiwi, né? Letrinha W. Isso. E a letrinha Y. K. W. E Y. Certo? Essas três letrinhas. Que são as letrinhas estrangeiras. Essas letrinhas, antigamente, bem antes, não eram incluídas no nosso alfabeto. Com o passar do tempo, essas letrinhas foram incluídas no nosso alfabeto. Porque as pessoas começaram a escrever, a ter a necessidade de escrever as palavras que começam com elas. Né? Cinco letras vogais, que são A, E e I, O, U. Né? Que nós revisamos as letras vogais. Né? E a que tem vinte e uma consoantes. Juntando cinco vogais com vinte e uma consoantes, a gente forma vinte e seis letrinhas do nosso alfabeto. Tá certo? Então, quantas letrinhas tem o nosso alfabeto? Vinte e seis letras. Cinco vogais e vinte e uma consoantes. Né? Que as consoantes, elas necessitam das vogais para formar palavrinhas. Né? Isso mesmo. E as vogais em si, também elas formam palavrinhas. Que são os encontros das vogais, encontro vocálico, que nós também já revisamos. Não foi? A com I, A com U, né? É com I. É isso? O mais I, que forma oi. Não foi isso? Nós vimos os encontros das vogais. Que são os encontros vocálicos. São os encontros das vogais. Que as vogais, elas juntas, elas formam palavrinhas. Tá certo? E essas consoantes que nós estudamos, que nós revisamos hoje, junto com as vogais, também formam palavrinhas. Ok, meus amores? Muito bem. Então, todas as consoantes, nós já vimos, vocês já estudaram. E hoje nós estamos somente revisando. A semana toda, essa semana, né? Nós estamos revisando o que vocês já sabem. Ok? Tá bom, meus amores? Então, se perguntarem quantas vogais tem o alfabeto? 5. Quantas consoantes? E ao todo, o nosso alfabeto forma 26 letrinhas. Ok? Tá bom? E dentre essas letrinhas, as letrinhas são maiúsculas e minúsculas. Ok? Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo grande no coração. Te amo a vocês. Tá bom? Tchau, meus amores. Vamos dançar agora, quadrilha. Oi, meus amores. Cai, cai, balão. Não foi não, não foi não, não foi não. Chegou a hora da nossa jambinha. E a nossa atividade é no livrinho, Tondo a Aprendizagem, Página 12, e Linguagem Oral e Escrita, Página 28.